E vamos falar de Vectra? Quanto custa para adquirir e manter um Vectra ano 2003 com motor 2.2 16 válvulas? Olha só, Vectra 16 válvulas, muita gente tem um pouco de preocupação com relação à manutenção e eu venho trazer para vocês tudo em detalhes, documentação, seguro, desvalorização, cesta de peças e a cesta de peças desse vídeo ela vai vir mais completa, tem itens adicionais então fique até o final que você vai gostar desse vídeo então se já gostou do tema, deixa aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal se inscreva se ainda não for inscrito e bora para a vinheta Como eu disse, o Vectra que será analisado aqui é na versão CD, top de linha, ano 2003 equipada com motor 2.2 16 válvulas e câmbio manual de 5 marchas, câmbio F23 e já vamos começar falando dos valores de aquisição e todos os valores que eu falar aqui foram cotados no mês de maio de 2021 e começando pela tabela FIP dele, está em R$ 16.924 e uma vez adquirido esse carro você vai precisar transferir ele para o seu nome e a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 193,26 e se ele não tiver as placas Mercosul, e se caso você estiver comprando esse carro de outra cidade você vai precisar colocar as placas Mercosul, que estão a média de R$ 250,00 aqui em Minas Gerais então já no ato da compra você vai desembolsar R$ 17.367,26 e a documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é 4% da tabela FIP vai ficar em R$ 676,96 taxa de licenciamento R$ 112,40 nesse ano de 2021 e o seguro desse carro, como é que fica? ano 2003, pode ser que algumas seguradoras não queiram fazer uma cotação um carro com mais de 10 anos de uso mas caso alguma seguradora faça para você, não deve fugir muito de uns 5% da tabela FIP até porque não é um carro que tem fama de peças caras, não tem um índice tão alto de roubo então provavelmente seu seguro vai ficar nessa faixa que no caso aqui ficaria em R$ 846,20 preço bem razoável, não é verdade? e a desvalorização dele? pegando o preço dele de 3 anos atrás, que estava em R$ 18.337 diminuindo do valor atual, dividindo por 3 a desvalorização média dele anual ficou em R$ 471,00 ou 2,78% então somando todos os custos aqui anuais de documentação, seguro e considerando a desvalorização vai ficar em R$ 2.106,56 ou R$ 175,55 por mês e vamos falar agora da cesta de peças? mas antes, se você está gostando não esquece de deixar aquele joinha para a gente para fortalecer o canal se inscreva, se ainda não for inscrito sua inscrição é muito importante para ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, beleza? e bora falar das peças e agora vão ser divididas em duas partes a primeira lista que eu vou falar aqui são das peças de trocas preventivas, desgaste natural daquele mesmo formato que eu venho fazendo em outros vídeos vamos começar aqui pelas pastilhas de freio da Bosch o kit Seto e R$ 83,00 as dianteiras os discos de freio dianteiros da Hiper Freios, R$ 315,00 o kit de velas R$ 128,00 quatro pneus para esse carro coloquei aqui os Michelin Prima C4 na medida 2055516 vão ficar em R$ 1556,00 óleo de motor coloquei aqui os 5W30 com API SM se você ver no manual do proprietário você vai observar que tem outras recomendações de especificação mas essa 5W30 aqui é uma das mais utilizadas então coloquei ela quatro litros e meio que pega esse motor com a troca do filtro então você vai precisar comprar pelo menos 5 litros de óleo e eu coloquei aqui um acedelco semisintético vão ficar em R$ 159,00 os 5 litros correia de acessórios da Gates sem o tensor R$ 71,00 kit de correia dentada também da Gates R$ 459,00 e esse kit ele inclui a correia um tensor também da Gates e duas polias de auxílio filtros todos da MAN filtro de ar R$ 40,00 filtro de óleo R$ 20,00 filtro de combustível R$ 30,00 filtro de ar condicionado R$ 35,00 parte de filtros aí sem segredos bem baratos mesmo para manter esse carro amortecedores o kit de quatro amortecedores Kayaba XLG pressurizados a gás vão ficar em R$ 1.366,00 é um carro de transmissão manual então aqui não vai entrar manutenção de transmissão então o custo total da manutenção da revisão periódica preventiva vai ficar em R$ 4.362,00 para o motor 16 válvulas então preço legal um preço bem razoável e agora vamos acrescentar a lista de peças de trocas corretivas peças que não são trocadas em uma quilometragem pré-definida mas que eventualmente você vai precisar trocar então essa lista ela é personalizada para o Vectra vamos falar aqui das peças mais corriqueiras de se trocar nesse carro algumas delas né kit de embreagem da Saks R$ 495,00 e esse kit já vem o disco e o platô coxinhas dos amortecedores dianteiros o par R$ 486,00 da Axos primeira linha equipa vários veículos da GM par de bandejas dianteiras já com as buchas a bandeja completinha vão ficar em R$ 526,00 da COFAP buchas traseiras que é um dos grandes vilões da manutenção de suspensão do Vectra ele usa Multilink na traseira então ele trabalha com 4 buchas mais 2 né aquelas buchas hidráulicas então ele tem 6 buchas ali no total e eu cotei aqui todas da Axos vão ficar em R$ 1.358,00 kit de ignição que inclui cabos de vela e bobina vão ficar em R$ 369,00 da Bosch bateria coloquei uma aqui da Eliar 65 amperes no manual pad no mínimo 63 então vai essa de 65 R$ 470,00 bomba d'água da Cedelco R$ 244,00 válvula termostática também bem comum de trocar no Vectra coloquei aqui uma MTE Thompson R$ 177,00 e esse é o preço da válvula já com a carcaça incluída bomba de combustível da Bosch R$ 208,00 um bico injetor R$ 199,00 também da Bosch pré-sostato do ar-condicionado que também costuma apresentar problemas e o ar para de gelar nenhum dos problemas pode ser o pré-sostato e eu coloquei aqui um importado R$ 100,00 e o escapamento coloquei aqui um kit do intermediário e o traseiro completo vai ficar em R$ 905,00 é um pouco mais caro porque o traseiro do 2.2 16 válvulas é aquele com a ponteira dupla é um pouco mais difícil de encontrar 2.2 se eu não me engano ele usa um diâmetro um pouco maior em relação ao 2.0 então vai ficar um pouco mais caro o escapamento do 2.2 o somatório final vai ficar em R$ 5.537,00 mas volto a dizer essas não são peças de trocas periódicas são peças de trocas corretivas você vai trocar um escapamento quando ele começar a fazer barulho não é? você vai trocar uma bomba d'água se tiver um problema de arrefecimento se tiver um travamento de uma bomba algo do tipo então são peças de trocas corretivas e como é para abastecer o Vectra? vamos ver quanto custa preencher o tanque dele que pega 57 litros e ele é só a gasolina e a gasolina aqui na minha região está cotada em média nesse momento a R$ 5.69,00 o litro então vai ficar em R$ 324,33 para encher o tanque e o consumo dele que é o que preocupa muita gente na hora de comprar um Vectra na verdade dados de ficha técnica na cidade faz 9.7 km por litro na estrada 12.9 lembrando que esse 2.2 se você andar tranquilinho com ele sem pisar muito adotando técnicas de direção mais eficiente mais econômica até dá para chegar ali nos 13 13.5 14 dependendo das condições do trânsito dá para tirar uma média dessa aí sim e a autonomia dele na cidade 553 km com tanque cheio tanque razoavelmente grande né e na estrada 735 km então ele tem uma autonomia legal e é um carro que mesmo não sendo aquele dos mais econômicos ele te retribui muito em uma extensa lista de equipamentos o 2.2 16V LCD que é o top de linha ele vem equipado com direção hidráulica com ajuste de altura da coluna vidro elétrico nas quatro portas com on touch nas quatro retrovisor elétrico alarme com telecomando e abertura do porta-malas também no telecomando travas elétricas ar-condicionado digital computador de bordo banco com ajuste de altura para o motorista e ajuste da lombar que vários outros do segmento e da faixa de preço não contam com esse recurso farol de neblina e lanterna de neblina airbag duplo ABS cinto de três pontos para os cinco ocupantes e encurso de cabeça também para os cinco ocupantes esses são os itens de série como opcionais ele podia vir equipado com bancos de couro teto solar controle de tração e poderia ter a opção do câmbio automático de quatro velocidades pode ser que atrapalhe um pouquinho mais no consumo mas é um câmbio bem utilizado na GM um câmbio bem resistente bem confiável fazendo as trocas de óleo periódicas preventivas dá para levar um carro maior desse automático também mas o ideal mesmo nesse caso seria o manual cinco marchas tem uma procura maior no mercado do que o automático então vale pensar nisso aí o som é de época 2003 é um som de CD que toca apenas WMA não toca nem MP3 mas tinha vantagem de vir com disqueteira a disqueteira se eu não me engano ela era opcional e essa disqueteira você pode colocar até seis CDs nela e aí você tem como ter mais músicas sem precisar ficar trocando CD aqui no painel toda hora e o diferencial desse som é que mesmo assim ele vinha com controles no volante um opcional bem legal considerando o ano do carro e se você gostou desse tipo de vídeo eu te convido a assistir no final a playlist que eu vou deixar com vários outros vídeos que eu já fiz nessa pegada de cesta de peças documentação tudo em detalhes tem vídeos de outras versões do Vectra lá também tem vários vídeos também falando de preço de peças de outros carros do mesmo segmento tem de Santana então se você ainda está na dúvida entre o Vectra e outro carro talvez já esteja lá o vídeo que você está procurando então vai lá dá uma olhada que está legal e está bacana e é isso aí obrigado por assistir aquele abraço e até o próximo vídeo tchau